Três homens pertencentes à facção criminosa, indivíduos de alta periculosidade, acabaram levando a pior em confronto com a polícia. Isso aconteceu hoje cedo no recanto das Emas, ali na região próxima ao Forte Vilha, aquela região do Anel Viário, pra lá. Mas olha só, olha só quem são esses caras. A gente tem aí alguns vídeos, eles estavam tocando o terror, fazendo ameaças, inclusive, à polícia. Olha só. Pô galera, aqui em Torre, Canaã tá palmeada. Vila Canaã, tudo nosso. Palmeada. Olha as gaturinhas lá na frente, ó. Aqui é tudo nosso, tudo nosso. Palmeada. Quebrada tá palmeada. Pois é, aí a inteligência da polícia começou a monitorar esses homens, começou a monitorá-los. E aí foram puxando a ficha, né? Como a gente fala, puxando a capivara. Quando foi ver, meu amigo? Indivíduos de alta periculosidade. Ficha criminal aí, ó, pra mais de metro. E aí a polícia começou a fazer esse acompanhamento. Quando conseguiu avistar, ali na região do Recanto das Emas, esse pessoal aí descendo algumas coisas em uma casa. Desceu drogas. Desceram armas. De repente, desce um fuzil. É isso aí, meu amigo. Armamento de alto calibre, alta potência, armamento de guerra. Desceram um fuzil. Quando desceu o fuzil, a polícia caiu pra dentro. E aí, quando caiu pra dentro, foram recebidos atiros. Sorte, sorte não, né? É treinamento aí, e no momento ali da ação, o treinamento faz valer. Esses três aí morreram, todos faccionados. Tá aqui comigo, o capitão Moura, que vai dar mais detalhes sobre tudo isso que aconteceu. Boa noite, capitão. Boa noite, boa noite a todos. Nós recebemos informação, compartilhamento de informação com a 48ª CIPM, 13º, do indivíduo que estava vinculando as redes sociais, vídeos, emerciadores, mencionando viaturas e que iria confrontar com policiais. Então, hoje pela manhã, uma das nossas equipes visualizou esse indivíduo, que deslocou até uma residência. Lá, ele entrou, como disse aqui, com armamento pesado, mochilas e todo o palafenário, equipamento. E ao entrarmos, adentrarmos naquele recinto, fazer adentramento tático, já fomos recebidos a tiro. Infelizmente, nenhum dos três indivíduos, infratores da lei, que eram faccionados, sobreviveram. Lá dentro foram encontrados 30 quilos de maconha, cinco armas de fogo, um fuzil calibre 30, pistolas, revólvers, aparelhos anti-jammers, porque eles eram especialistas em roubo a banco e roubo em caminhonete na região do Canaã. Então, todo o equipamento que nós levantamos através do serviço de inteligência, que eles estavam preparados e trabalhando aí uma grande ação no estado de Goiás. Mas nós frustramos essa ação através desse trabalho em conjunto entre o 13º Batalhão e a 48ª CPM. E quem eram esses homens? O primeiro, que nós seguimos aí, de seis passagens pela polícia, ele trabalhava para um indivíduo, o chefe do serviço faccionado da região do Canaã, chamado Caveira, com dez passagens, homicida, especialista em roubo a banco e roubo a veículo. E ele era o responsável por levar os equipamentos, toda essa situação para dentro dessa residência. E também, produto de furto, peças de caminhonete, peças que eram roubadas e furtadas na grande Goiânia. E esse indivíduo, que é o grande chefe, postou fotos, pistolas, inclusive roubadas de agentes de segurança pública. E nós começamos a monitorar, a cruzar as informações, até chegar no encalço desses indivíduos. E aí, três indivíduos faccionados, perigosos, entraram em confronto com a polícia. Mas é sorte, sorte não, né? Treinamento que a polícia tem e esses três aí morreram. Uma ação grande aí, inclusive o pessoal com um fuzil, coisa que não se vê tanto, infelizmente aí, por conta de facções criminosas, coisa que está chegando ao estado de Goiás. Mas a polícia militar está preparada e na ação.